As Asas Negras de um Cupido, criado pela Bizu, que o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não vai se inscrever aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora Clicando no botãozinho primeiro aqui embaixo pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de Gachi e quer que eu continue trazendo, é muito importante só pra deixar aquele like seu maroto E também comentando o nome desse personagem aqui embaixo, que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora bora começar juntos, assistir até o final pra ver tudo o que vai acontecer É um, é dois, é três e começou! Uh, quem são essas? Você quer o água? Ah, não, obrigada! Você está desde a manhã sem beber uma gota d'água e ficar desidratada Tudo bem, depois eu vou sair um pouco e vou beber um pouco de água Ah, você vai fazer algo sobre o anjo caído? Não, não acho necessário Te peguei, como você sabe sobre ele? Eu nunca te disse nada Ah, nós trocamos olhares um dia desses Ele te machucou? Ah, claro que não Viviane, porque ele faria isso Porque ele andou batendo em alguns anjos recentemente Então nós precisamos falar com ele Pera, 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 por que você ficou? Sempre quis falar com ele, mas acho que ele nunca quis falar comigo Ai, meu Deus Ele está ali Porque eu quis vir junto mesmo Vamos! Olá Ah, mestre Lucas, não é? Eu queria falar com você Ah, por quê? Sobre que você está batendo em alguns anjos, por quê? Ah, eu não quero dizer Ok Ah, Vivi, você pode pegar uma água pra mim? Ah, tá Não que chamei sim em público Vem, antes que ela volte É o Lucas Pronto, aqui já está bom Ah, qual foi a lógica disso? Eu percebi que você não queria falar na frente de todos Pode dizer, ninguém vai ouvir além de mim Pode falar Ah, tá Olha, eu só bati neles porque eles estavam me irritando Eles não pensam duas vezes antes de falar besteira O que eles disseram? Zombaram do meu passado e de como eu virei um anjo caído Ah, entendi, mas isso não é razão pra bater neles Pra mim é Agora eu estou vazando Espera, eu quero ajudar você Eu não preciso de ajuda Eita, minha filha Garoto difícil Cadê ele? Ele tentou te dizer Ah, o que ele fez? Não, você pode dizer o que sabe sobre o passado dele? O que você está planejando fazer? Ajudando ele a melhorar Eu só sei o que me contaram, ok? Uma demônio mandou ele fazer algumas coisas Senão ela comia as asas dele A principal delas foi que ele teve que namorar um anjo raro Para o demônio ficar com o melhor amigo do anjo Que é o filho do governante do inferno Ele achou que se apaixonou pelo anjo Mas o anjo não gostava dele Ela gostava do demônio E aí a demônio desistiu E o anjo e ele terminaram Assim o demônio e o anjo ficaram juntos Meu Deus Depois de um tempo o governante do inferno Mandou ele sequestrar o anjo E ele fez isso Mas deu tudo errado As asas dele ficaram negras E assim ele virou um anjo caído E é isso que eu sei Então ele não consegue esquecer o anjo Se culpa Já sei como ajudar Obrigada Vivi Se você fazer algo errado Não venha correr atrás de mim Não se preocupe Eu sei o que eu estou fazendo Gente, é muita informação, véi Oi, bom dia Ah, bom dia Eu descobri todo o seu passado E sei como te ajudar Eu não preciso de ajuda Você precisa esquecer aquele anjo Que você está apaixonado Ah, fácil você falar Como eu disse Eu vou te ajudar Sabe, antes de eu ser mestre dos céus Eu era um acolpido Dá pra ver pelas marcas Então eu vou te ajudar A achar alguém Que te faça esquecer dela Eu consigo sozinha Como essa cara amarrada não Você tem que sorrir Eu não estou muito afim De ficar sorrindo à toa E você não tem mais o que fazer, não? Você tem que ajudar Os seus súditos e tals Você é meu súdito E chegou a sua vez Por favor Me deixa te ajudar Tá E como vai funcionar? Vai pegar um arco E jogar um flecha no amor em alguém? Não é bem assim Que as flechas funcionam Como colocamos flechas de amor em alguém Ela fica temporariamente apaixonada Até se apaixonar de verdade Se não se apaixonar Volta ao normal Ah, acho que eu entendi Mas não vamos usar esse método Vamos fazer a pessoa se apaixonar por você Mas é o mais complicado Mas é o mais verdadeiro Pra ter algo que tem que conquistar Ah, eu desisto então Não desista tão fácil Vamos achar alguém Olha, tem um anjo bem ali Isso é uma péssima ideia Eles não gostam de mim Claro que gostam Vamos, vamos É, oi Sabe, eu tava ali longe te observando E eu pensei Nossa, ela deve ser alguém tão legal e gentil Quanto a aparência mostra Já você não, né? Um anjo Não chega mais perto de mim, tá? Ih Eu te disse Que falta de educação Ela deve estar de mau humor Vamos procurar outra pessoa É, oi Ah É Essa daí só correu Vamos achar outra pessoa E dessa vez eu vou junto Olá Oi Aqui eu devo a honra de você vir falar comigo Eu quero te apresentar alguém Esse é o Lucas, um amigo meu A gente tava passeando E ele viu você E foi como um amor à primeira vista Que história é essa? Ah, desculpa Eu não curto anjos caídos Eu tenho namorado Tchau Ah, ótimo É, isso é na minha hora de ir Amanhã continuamos Tchau Tchau Gente, que difícil, véi Todo mundo Por que está triste? Ele te fez algo? Que? Não Claro que não É que já faz tanto tempo Que estamos procurando alguém e nada Eu ajudo todo mundo tão fácil Você já procurou garotas de outras espécies? Mas eu não posso deixar meu reino Ele vai sozinho, ué Você não é babá dele Certo A minha secretária deu a ideia de você ir em outros reinos Procurar garotas de outras espécies Não somos reinos, sabe? Você entendeu? Sem ser demônios E se você for junto Nem todos os demônios são maus, sabia? Eu não posso sair do meu reino pela nova lei Só em caso de emergências Ou reuniões Eu vou sem você? Sim Então eu não vou Fim de papo Lucas Você tem que ir É pro seu bem Por favor Quando eu voltar Você vai estar aqui? Vou Tá Eu vou Não se preocupe Ele está bem Eu espero Já está tão tarde Por que ele não voltou ainda? Voltou Meu Deus Com o olho roxo Você finalmente chegou Você está bem? Quem fez isso no seu rosto? Ah Tirando esse olho roxo Eu estou bem Fui falar com uma menina Mas ela tinha namorado E ele me bateu Dei de cara com muitas lésbicas Então essa viagem não adiantou nada Desculpe fazer você ir lá à toa Isso não vai dar certo, Marley Melhor desistirmos Que tal tentarmos fazer você voltar a ser um anjo? Péssima ideia A gente só tem que fazer você fazer algo muito bom Um anjo caído conseguiu voltar a ser anjo Vamos falar com ele E você vai ressuscitar ele? Ele morreu faz 20 mil anos Ah, eu não sabia E ele morreu salvando a vida de alguém Eu não estou afim de morrer agora Ah Sabe, pra você voltar a ser um anjo Você tem que parar de bater nos anjos E ser mais educado Fazendo só isso Eu não vou voltar a ser um anjo Vamos conseguir-se de qualquer maneira, ok? Ih Obrigado por me ajudar Por que que... Eita Eu acho que ele está gostando dela Cadê o Lucas? Ele está perto Mas eu não estou vendo ele Ele está brigando com outros anjos de novo Meu Deus Para, Lucas Como quer se tornar um anjo Se fica brigando com os outros? Eu estava te protegendo Ele disse que você não podia ser um mestre Porque é uma mulher Eu também não gosto desse tipo de comentários Mas a violência não é a solução Tem que... Conquistar as pessoas do jeito que você é Não com a força Tanto faz Ele estava defendendo ela E, gente Me desculpe pelo comportamento dele Não vai acontecer de novo Tudo bem Obrigado por me salvar Você até que é uma boa Mestra A gentileza é sua Eu protegi ela E ela até desse jeito Se ela soubesse o que aquele cara falou dela Ela teria feito a mesma coisa Vem eu me xingar de novo? Eu queria dizer que fiquei feliz Que você quis me proteger Proteger as pessoas é uma coisa boa Mas não bata mais em anjos, ok? Eu nunca pensei que você me protegeria Claro que eu te protegeria Você é minha amiga Eu sou sua amiga? Sim Ai, que bom Que me considera como amiga Achei que me odiasse Como agradecimento por me proteger? Certo Vamos achar outras formas de você virar anjo Que me protegendo não deu muito certo É Ih, ele ficou por ela Depois de fazer boas ações Ok, eu já cansei de ajudar senhoras e senhoras Atravessar a rua Consertar coisas Lugares E eu cansei de falar o resto das coisas Que nada mudou Continuo com as minhas anjas pretas Ah, eu não sei mais o que fazer Acho que você tem que fazer uma coisa muito boa Muito boa mesmo Pra virar um anjo E o que seria? Eu não sei Eu nunca vou virar um anjo de novo Vou passar o resto da minha vida assim Vamos andar um pouco Quer comer algo? Ah, pode ser um sorvete? Eu não gosto de sorvete Você tá falando sério? Quem não gosta de sorvete? Eu? Você não deve ser normal Eita Você tá bem? Nossa, você me salvou de me machucar Porque você tava correndo tão rápido Seu rosto bonito me fez esquecer até a minha idade É Que falta de educação a minha mestra Tudo bem, isso não é necessário E qual é o seu nome? É Lucas Que nome lindo E o seu Gelote O seu nome é lindo também Ah, eu tenho que ir Até outro dia Até Então voltamos ao plano 1? Ah, talvez Por que eu tô meio triste? Ela tá gostando dele também, velho O sol já nasceu lá Na fase de Até que tem todos, né, gente? Eita Vai ficar só vendo ela mesmo? Ai, que susto! Eu quero falar com ela, mas Covarde Mas lá, seja você mesmo Um beijo É Xiii Hahaha Joinha Ah, oi? Oi, Charlotte Eu tava à sua procura Ai, sério Que fofo da sua parte Achei você legal Porque não passei mais um pouco? Ah, claro Voltei aqui e segui-los Ai, não acredito que você gostasse da série também A série entre professores é a melhor A gente tem que assistir junto Eles se entendem Isso é bom Ele está tão feliz Hum Tá na minha hora de ir Acho que não preciso mais me despedir Ela tá ficando triste Ainda não conseguiu fazer ele virar um anjo? Não, parece que voltamos ao plano 1 Ele achou uma garota, é? Pelo visto, sim Eles estão saindo todos os dias Ai, que bom Fez um ótimo trabalho Ei Ei, mestre Quer se juntar a nós? Que? Claro que não Pode ficar só vocês dois mesmo Nossa gente Ainda tem espaço pra mais um aqui Por que não vamos comprar sorvete? Claro Mas por sua conta Por que não é minha? Mas eu não gosto de sorvete Você sabe disso, Lucas Ela tá ficando chateada, gente Tá com ciúmes, véi Você não vai comer sorvete, mestre? Ah, não Eu não gosto Eu tinha me esquecido disso Me desculpa Eu não sabia Espere aí Você gosta de batata frita? Ah, gosto Ótimo Vem Ih, o Lucas ficou sozinho Ela é tão parecida com a Mizuki Obrigada por se importar De nada Jalote, seu rosto ainda tá sujo Tá, é? Deixa eu limpar pra você Valeu Prontinho Se forem se beijar Por que não se beijam logo? A batata não tá boa? Ah, tá sim Ela tá com ciúmes, véi Ela gosta dele Você não ia ajudar o anjo caído com aquela menina? Acho que ele não precisa mais da minha ajuda Por que está olhando tanto pra baixo? Eu tô vendo os dois Eles estão nadando no lago Sorrindo e se divertindo Ele se diverte mais com ela do que comigo Tá apaixonada Quê? Por que tirou conclusões precipitadas? Porque tá óbvio Você deve estar ficando louca Eu não gosto dele E você não tem provas Tá falando muito sobre ele E não dos problemas que ele tem Fica falando com Que ele Com você Depois que eu disse que você tá apaixonada por ele Você gaguejou Isso não são provas Me engana que eu gosto Mesmo se eu tivesse apaixonada por ele Ele não queria se apaixonar por mim A Charlotte é uma ótima pessoa Linda, legal e engraçada Às vezes ele gosta de você Você não vê o jeito que ele olha pra ela Eu vou fazer esses sentimentos sumirem Mas você tem que ir atrás dele, Mali Sabe, quando eu ser cupido Eu me apaixonei por um menino Mas como cupido Eu fiz a menina se apaixonar por ele E aí um dia eu me declarei pra ele E eu não quero que isso aconteça de novo Vamos voltar ao trabalho Nossa, tadinha Parece que tá faltando alguém Ah, deve ser coisa da minha cabeça E como você e a Charlotte estão? Ah, muito bem Ela é tão legal e incrível Ah, fico feliz O clima tá estranho Mas ela parece bem normal Nunca percebi que ela é tão bonita O clima tá estranho Mas ele não deve ter percebido Deve estar pensando na Charlotte Ou Charlotte Nunca sei falar O encontro é de vocês Não sei porque eu tenho que vir junto Porque eu gosto de você, ué Não desse jeito Ai, me desculpe Sem problemas O que a gente vai fazer agora? O encontro é de vocês Vamos brincar de pega-pega Tá com você Mamães Brincar um pouco, Mali Você sempre tá ocupada Tá com você Tá com você Ué, eles sumiram Peguei você Ih, os dois coraram Tá com você Ela tá em choque Talvez um pouco Talvez Desculpe o atraso Alguns passarinhos me contaram Que viram você Correndo que nem boca Eu tava brincando De pega-pega com eles E eu quase caí Mas o Lucas me segurou Nos braços dele Pelo visto O plano de fazer o sentimento Sumir não deu certo Não é nada fácil Sumir com eles Mas eu vou sumir com eles Você tá bem? Você tá muito no mundo da lua Tá doente? Quer que... Sério? Que você só teve um namorado? Você é tão linda, legal Vem cá, me dá um abraço Eu não consigo Ai, meu Deus Por que não disse Que gosta dele logo então? O quê? Claro que não Ele gosta da Charlotte Não cursa tentar Oi, Marley Ah, oi, Lucas Eu queria falar com você Ah, sós Ah, tá Ah, foi mal Eita, é agora Ah, pode falar Você gosta da Charlotte? Ah, gosto Você ama ela? Ah, sim Era parecida com a Mizuki Gosta dela só porque Ela se parece com a Mizuki? Ah, sim Isso não ajudou você A esquecer a Mizuki Isso é falta de consideração Com a Charlotte Não achei que você fosse assim Assim como? Amar alguém só porque Se parece com alguém A Charlotte não ia gostar Se você saber disso Não enche, Marley Eu conheço ela Você não Conhece ela ou a Mizuki? Ela pode parecer com ela Mas não é ela A Charlotte é a Mizuki A Mizuki Vai falar uma lição de moral pra mim? Pois eu acho que precisa Você não sabe de nada Sei, sim, senhor Sei que graças a mim Você achou a Charlotte E eu quis dizer Mizuki Ai, me desculpe Por não agradecer Você só fez o seu trabalho Cuidado dos seus súbitos Depois de ajudar Até esqueço os nomes deles Não é verdade Por que não vai cuidar da sua vida? Menina Era pra ser uma declaração Eu não vou mais te ajudar Seu ingrato Não venha correr atrás de mim Ótimo Eu nunca pedi a sua ajuda Eu nunca vou correr atrás de você Gente Que dó, véi Ela ia se decorar Vem A culpa foi minha Eu que dei a ideia Não é sua culpa Eu disse pra você Não se envolver com o anjo caído Não tem nada a ver De ser caído Ele só não consegue esquecer a Mizuki Nem viver Sem ela Eu não socorro a Mizuki Pra ele gostar de mim Você não pode mudar seu jeito Só pra ele gostar de você Você é perfeita Só não tenta mais ajudar ele Ok Continua Tô achando que ia dar uma parte só Pra ter continuação Gente Peraí Depois que ele falou ali De Mizuki Várias vezes Ele é o ex-namorado da Mizuki Eu tô um pouco perdida Mas meus amigos Que loucura Ela tá gostando muito dele E eu acho que ele também Tá gostando dela Ele só não percebeu ainda E será que eles vão ficar juntos No final? Vamos acompanhar Quando sair a continuação Eu trago pra vocês Fechou? Não se esqueça de mostrar No canal da Mizuki O link tá aqui no primeiro Comentário fixado Vou deixar pra vocês Que é muito importante E se você tiver alguma outra história Pra estar me recomendando Comenta aqui embaixo Pra gente tá reino juntos Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Por que vocês assistiram E até o próximo vídeo Fui